Conta um pouco da sua história daquela série que você fez dos shows debates com os universitários. Você viajava ao Brasil fazendo shows debates. É, ainda hoje eu faço muito isso. Vem daquele momento do circuito universitário, que foi inclusive um impulso generoso mesmo de Elis, de Simone, de Vinícius de Moraes, de Toquim, de todas as pessoas que se dispuseram definitivamente a abrir mão dos benefícios da sua fama, da glória das suas carreiras e se jogaram aí na estrada como operários da música popular brasileira e foram para os colégios, para as universidades, mostrar quanto a música popular era importante, quanto nos representava, quanto era uma visão tropical, amorosa, delicada e poética do Brasil. Então, nesse momento, eu aí entrei na, vamos dizer assim, na esteira, né, desses grandes da música popular e fiz diversos trabalhos em universidades do Brasil afora, pelo Brasil afora e também continuo esse trabalho. Continua. Ainda hoje eu sempre faço um show com uma conversa sobre a música popular brasileira. E os jovens participam há muito? Eles questionam muito, perguntam muito? Participam muito. Eu sou, assim, uma pessoa que tem uma visão completamente diferente dessa questão do jovem brasileiro, né? Fala-se muito da juventude alienada do Brasil. Há realmente uma massa de jovens alienados, sobretudo na questão das grandes cidades, com os meios de comunicação que estão oferecendo alternativas diferentes daquelas tradicionais da cultura. E esse jovem está mais interessado realmente no tênis, na praia, no carro novo, com outro conceito de felicidade, com uma visão mais hedonista da vida. Mas eu acho uma larga faixa da população brasileira, sobretudo no interior, ou seja, nessas novas grandes cidades fora do eixo Rio de São Paulo, eu acho um interesse muito grande pela cultura brasileira, pela formulação de uma outra vida, sabe? Essa questão da universidade, embora tenha perdido peso na questão cultural nacional, porque estabeleceu-se depois do 477, por exemplo, uma quebra muito grande da solidariedade de ideais na universidade. O 477 foi uma espécie de AI-5 na universidade. E essa quebra de solidariedade, essa quebra da frequência e da amizade entre os universitários, que a partir dali passaram a frequentar salas de aula diferentes, então isso desestabilizou o sonho de que a universidade, com a sua juventude, com a sua garbosa juventude, pudesse definitivamente entrar na solução dos destinos nacionais.